Quer saber onde o fogo provoca muitas mortes? Nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal também já entrou em alerta para o risco de queimadas. Um recorte feito pela PRF em Goiás aponta que nos últimos cinco anos foram registrados 167 acidentes provocados por restrições de visibilidade. 194 pessoas ficaram com ferimentos e 14 morreram. Além de provocar acidentes, as queimadas também destroem as placas de sinalização e prejudicam a fauna. Por isso, a recomendação é que ao se deparar com uma nuvem de fumaça na beira da estrada, o motorista pare o veículo no acostamento ou mesmo saia da pista. E acione os policiais pelo número 191. Ao trafegar sobre essas condições, o condutor nunca deve atravessar a cortina de fumaça. A PRF alerta para a necessidade de a população contribuir à prevenção de queimadas, evitando jogar lixo e denunciando os casos de incêndio provocado. Quem for flagrado atendo fogo nas margens da rodovia poderá ser enquadrado em crime ambiental, cuja pena prevista é de dois a quatro anos de reclusão. Música